Vocais angelicais, ama músicas de Natal, uma variedade de falsetes, inclusive um whistle, que eu não vou tentar aqui porque eu não tenho essa potência vocal, romântica, ou melhor, safofa, adora cantar com o rapper, bem louquinha, com diva behavior, de quem eu estou falando? Ariana Grande? Mariah Carey? Será que a Ariana copiou mesmo a Mariah? Então vamos de Miss Copita, que é um quadro aqui no canal que a gente investiga se uma pessoa está copiando a outra ou não. E se tem um momento para falar de Mariah Carey, esse momento é agora. It's time! Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, sou sommelier de tretas gringas de tutupial, que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Gente, antes de mais nada, Mariah Carey não é só cantora de Natal, viu? A mulher tem anos, décadas de carreira, então por favor, se você conhece a Mariah só pelas músicas de Natal, depois desse vídeo você vai ter que conhecer outras músicas. Heartbreaker, Shake It Off, Emotions, Butterfly, tem muitas coisas pra você ouvir. Não somente, aqui no canal a gente tem um vídeo investigando se Madison Beer, a garota Chops, está copiando a Ariana Grande. Olha que ironia do destino, a gente aqui analisando a Ariana Grande pra ver se ela copia a Mariah Carey. É importante dizer que a Ariana não foi a primeira artista a ser comparada com Mariah Carey, isso porque Christina Aguilera lá no início de sua carreira também passou pela mesma comparação. Tanto que a Christina foi chamada de Baby Mariah quando ela lançou Genie in a Bottle, música essa que foi lançada lá no início dos anos 2000. Além de Christina, teve também a J-Lo e Mariah que eram constantemente comparadas. Só que aí a gente tem um duplo twist carpado porque... Tá sentindo o cheiro de treta? Essa comparação foi gerando uma conversa que foi crescendo, tomando proporções escalafobéticas fazendo com que uma rixa fosse criada. Uma competitividade feminina que os anos 90 e os anos 2000 adoram, pois é. Só que isso criou um fuço, um abismo entre essas duas cantoras. E a gente vai ver mais pra frente que, gente, a Mariah, ela não existe. Eu nunca vi uma pessoa tão cheideira quanto ela. Nicki Minaj? Mariah mais. Tanto que quando perguntaram pra Mariah em uma entrevista se ela conhecia a J-Lo, ela soltou o icônico I don't know her. Top momentos da cultura, tá? E a piada não parou por aí porque em diversas outras entrevistas a Mariah reforçou a resposta que tinha dado anteriormente e respondia I still don't know her. Eu ainda não conheço ela. Só que, diferente de Christina Aguilera e J-Lo, as semelhanças entre Mariah e Ariana Grande apareceram em diversas e várias outras ocasiões. Que é o que vamos investigar agora nesse momento do vídeo. Vamos começar lá em 2012, quando a Ariana fez um cover. E é muito importante, tá, gente? A Ariana Grande não é sósia da Mariah Carey. Ela é cover. Pois bem, a baby Ariana foi lá e fez o cover da Mariah porque ela admirava muito a cantora desde sempre. Ai, gente, eu sinto uma saudade dessa época de pessoas fazendo cover no YouTube e ficando famosas depois. Temos o Troy Sivan, a Luísa Sonza e também quem mais você quiser comentar aí nos comentários. Pois bem, tem essas pessoas também. E quando a Ariana fez esse cover, não dá pra negar que as vozes são bem parecidas. Gente, parece demais. Nossa, não dá pra negar, né? Inclusive, quando eu ouvi a Ariana Grande pela primeira vez, eu achei que era a Mariah. Vou confessar. E aí eu tomei um ranço. Porque, acho que eu não falei aqui no canal, né? Mas eu sou muito fã da Mariah. E assim, acho que top 1 das minhas cantoras. Top 3, pelo menos. Não, top 1. Ariana Grande. Por favor, vou falar aqui. Ai, que você passa pano. Pra quem você gosta, não sei o que. Não tô aqui, ó. Tratando as acusações de plágio de Ariana Grande contra a Mariah Carey. Ah, me respeita. Eu sou imparcial. Quando eu quero. Pouco tempo depois, em 2013, a Ariana lançou a carreira musical dela de fato. Botou os dois pés na porta e falou, sim, agora eu sou cantora. E nessa época, não era só a voz da Ariana que se assemelhava bastante à voz de Mariah Carey. Porque o estilo das músicas também era muito parecido. Sem se contar que a Ariana, além de ter o estilo parecido, o tom de voz parecido, ela também conseguia alcançar as mesmas notas que Mariah Carey. E isso faz com que Mariah tenha uma concorrente à sua altura. Significando instantaneamente que vai se criando uma rixa terrível ali em Hollywood. E uma coisa que eu queria muito tratar, assim, mais especificamente em outro vídeo, mas eu não acho um espaço. É que eu vi uma pessoa de teoria musical falando, não lembro o nome dela agora, nesse momento. Mas ela tava falando que não se fazem cantoras mais como antigamente e não é meme. É porque as pessoas que, tipo, se dedicavam tanto à música, etc e tal. Elas começavam desde muito novas. E aí, tudo isso aqui tem músculos. Então esses músculos eram treinados. Isso é importante pra atingir certas notas, como a Mariah, a Ariana. A Ariana canta desde pequena, gente. A menina era ratinha da Broadway. As cantoras de hoje em dia, como usam muito autotune, etc, não precisam fazer tanto esforço. Então essas cantoras de antes, que conseguiam atingir notas mais altas, era porque começavam desde muito nova. E hoje em dia, as cantoras que tão aparecendo, elas são feitas, né? A maioria delas não começa, assim, desde cedo, treinando os músculos, etc. Então, sim, vai acontecendo uma decadência de qualidade no mundo musical. Tenso, né? E ao invés da Ariana rebater essas acusações de que ela copiava a Mariah, ela fazia justamente o contrário. Ela deixava cada vez mais clara sua admiração pela Mariah. Porém, todavia, entretanto, a Mariah não fazia questão nenhuma de retribuir essa atenção que a Ariana dava. Até porque ela pensava assim, hum, quem que é essa fedida que começou agora? Eu nem conheço ela. Além das comparações musicais, começaram a surgir também as comparações em termos de aparência. Conhecendo a Mariah do jeito que eu conheço e que se você não conhece, vai conhecer. Você acha mesmo que a Mariah, que sabe que é talentosa e tem um ego que acompanha o seu talento? Você acha que ela ia gostar de ser comparada? Isso deu munição para o público para criar diversos memes. Teve um falando sobre a aparência da Ariana, que a gente vai falar mais pra frente, o que envolveu outras pessoas, como também um fato curioso. O Glitter, álbum da Mariah Carey, vendeu mais cópias do que os três álbuns da Ariana juntos. E aí era uma foto da Mariah muito diva e a Ariana chorando. Combina, né? A Ariana é canceriana. Ah, acho que a Mariah é sagitariana. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Ela é Ariana com lua em câncer. A Mariah é Ariana. Sem se contar que a Ariana lançou o clipe de Baby Eye. E as remelhanças entre ela e Mariah Carey se tornaram mais do que meras coincidências. E começaram a beirar a obsessão. Desde o shortinho jeans de cintura alta até as festinhas na rua, que estavam acontecendo no clipe. A Ariana basicamente recriou várias cenas de fantasy. E uma coisa que eu percebi também é que os dois clipes tem muito essas cenas ao entardecer o famoso Golden Hour. E nos dois clipes tem uma parte que anoitece. Eu sei que parece assim, nossa, Breno, quanta paranoia. Meu Deus, tá forçando tanto pra comparar as duas cantoras. Mas a gente tem que entender que são vários detalhes em uma linha do tempo que vão mostrando pra gente que sim, não começa a ser só semelhanças. Beira muito, nossa, você me inspira tanto que eu quero fazer tudo igual. Lembra que eu falei sobre a comparação entre aparências? Pois bem, começaram a apontar o jeito que a Ariana começou a se arrumar pra ficar parecida com a Maraia. Porque a Ariana teria se inspirado em um dos cabelos que a Maraia usou lá no ano de 1994. Então a Ariana saiu daquele ruivo liso que ela usava pra entrar não só no bonde das morenas, mas também para o bonde das cacheadas. E aí o povo falava que a Ariana tava virando um remake, uma cópia mal feita de Maraia Carey. Por exemplo, tem esse meme aqui que diz assim, quando você pede o produto online e quando você recebe o produto na sua casa, que tem ali uma queda de qualidade. Eu achei bem desrespeitoso, né? Não só eu achei isso, como também a Demi Lovato resolveu entrar nessa briga, comprando o lado da Ariana Grande. Porque ela comentou assim, Ai, você entendeu do jeito errado, Honey. Essa briga da Demi envolve também outras pessoas. Então guarda esse momento aí, ó, na sua cabeça. Deixa ele aqui, ó. Então, abre outra aba, porque depois a gente vai voltar pra ele, porque envolve tanta gente, mas tanta gente. Eu preciso falar isso com mais calma, porque só teve resposta disso lá em 2016. Aguenta aí, separa a aba, vamos voltar. E aí, ainda em 2013, a Ariana dizia que todas as novas cantoras começam a ser comparadas com cantoras que já estão no cenário musical. Isso porque, quando elas recebem a atenção da grande mídia, é claro que as pessoas vão procurar um jeito de estabelecer uma relação pra entender quem é ela, onde ela se posiciona, onde posso encaixar ela aqui. E aí a gente acaba tendo arquétipos, que são modelos que definem a essência e que separam uma pessoa de todas as outras. Como, por exemplo, a Mariah era um arquétipo ali na indústria, porque é essa voz angelical, esse jeitinho safofa de ser. E o mais interessante é que, quando a Mariah surgiu no cenário musical, na vez dela de ser uma iniciante, ela foi muito comparada com a Whitney Houston, que já era uma cantora estabelecida na época que a Mariah surgiu. E sabe o que é mais interessante? Quando a Whitney Houston surgiu, ela foi comparada com uma cantora que também já estava estabelecida na indústria. Sabe quem é? Aretha Franklin. Então, deu pra entender como funciona esse ciclo de comparação e como que ele é normal, mas não necessariamente saudável. Lembra que eu falei quando a Ariana gostava de exaltar as comparações que faziam entre ela e Mariah? Pois bem, nas aspas de Ariana Grande, eu considero as comparações um grande elogio, porque a Mariah é uma queen. E eu sinto que o povo, quando lia essas comparações, ficava assim... Mas era pra ela ficar estressada. Não era pra ela estar gostando dessas comparações, no caso da Ariana. Enquanto que a Mariah se aqui, ó... Bigo calado muda, porque calada vence. Veremos. Em 2014, a Ariana continuou elogiando a Mariah. Abre aspas. Mariah tem sido uma grande influência pra mim desde que eu era uma garotinha. Isso ela falou pra US Weekly. Eu até fiz o cover de uma de suas músicas, que era o Emotions, que a gente começou o vídeo falando. Não acho que tenha nada de ruim em ser comparada a uma das maiores vozes de todos os tempos. É, na verdade, uma grande honra. E o título da matéria era... Ariana Grande gosta até demais das comparações entre ela e Mariah Carey. Percebeu, né? Que tem ali um tempero de treta. Só que em 2014, o que era antes silêncio por parte de Mariah Carey mudou. Isso porque a Mariah compareceu a uma entrevista para o The Breakfast Club da Rádio Power 105.1. E aí perguntaram pra Mariah assim... Ah, e o que você acha da Ariana Grande ser chamada de a jovem Mariah? E a Mariah deu uma resposta tão cheideira. Por quê? Ela nem citou o nome da Ariana Grande. Ela falou no geral, dizendo o seguinte, abre aspas... Antes de tudo, eu ainda sou jovem, independente do número da minha idade. Aliás, eu parei de contar nos 17. Mas desejo a todos boa sorte e, se essa for a carreira que escolherem, espero que consigam alcançar a longevidade. Uma grande semelhança entre as duas é que elas adoram fazer música de Natal. Já sabemos que a Mariah, sim, é a maior diva do Natal. Tanto que a Mariah soltou All I Want For Christmas Is You lá em 1994. Eis que, em 2014, 20 anos depois, surge a Ariana Grande soltando Santa Tell Me, uma música também de Natal, pra compartilhar as paradas da Billboard nessa época com sua diva Mariah Carey. E aí, quando a gente compara a sonoridade, não a letra nem a composição, a sonoridade de Santa Tell Me e All I Want For Christmas, dá pra ver ali que tem uma semelhança, né? No jeitinho que elas cantam. E o mais interessante é que, desde 2017, All I Want For Christmas está no topo dos charts da Billboard. Segue invicta. Tanto que a Mariah até fez piadinha com isso, soltando lá no Instagram um vídeo em que acaba o Halloween, vira o 1º de novembro, e ela tá congelada e quebra, assim, ela dá um grito It's time! Que foi o que eu soltei lá no início do vídeo. Referências, né? E aí, em 2015, que a Ariana já tinha um tempo de carreira maior, começaram a circular boatos, conversinhas, bochichos de que a Ariana Grande estava se comportando como uma diva nos bastidores das séries em que trabalhou. Importante dizer que não é diva de tipo, ai meu Deus, nossa, ela é minha diva. É tipo, nossa, tá se achando a diva, né? É esse tipo de comportamento. Uma leve arrogância ali, pra não falar muita, mas eu pago o pau pra Ariana, então vou falar uma leve arrogância. Isso porque o BuzzFeed lançou uma longa linha do tempo destacando os momentos de diva de Ariana Grande. Abre aspas. Começaremos em 2013, quando a série Sam & Cat, da ex-estrela da Broadway, Ariana Grande, na Nickelodeon com Jeanette McCurdy, foi suspensa, supostamente devido a um drama que estava acontecendo nos bastidores. Isso aconteceu apesar da série ter tido o maior lançamento da Nickelodeon em três anos, com mais de 4 milhões de pessoas assistindo. Pois, a Jeanette McCurdy foi lá e postou, literalmente, um textão intitulado Letting Go of Someone, deixando alguém partir, e ela fala sobre uma amizade, como ela colocou, entre aspas, lá no artigo. E, gente, é um textão maior com a redação do Enem. Inclusive, foi a Jeanette que escreveu aquele livro lá. Ai, meu Deus, graças a Deus que minha mãe morreu. Ou seja, sempre foi escritora, né? De textão pra falar da inimizade que surgiu, seja pra falar da mãe. Além dessa treta com a Jeanette, a Ariana também acumula brigas nos bastidores de outra série da Nickelodeon que ela participou, que, inclusive, foi de onde surgiu Sam & Cat, que é Victoria, brilhante Victoria. E a treta teria sido com a Victoria Justice. Sem se contar que a Ariana foi acusada de ser grossa com fãs, e exigir que... Esse aqui pra mim é o melhor. Exigir que gravem só o lado bom dela, e com luz boa também. Isso lembra tanto a Mariah, né? E aí é que a lenha começa a entrar agora dos dois lados, porque temos Mariah Carey jogando ainda mais lenha nessa fogueira. Estamos em 2016, e no programa Watch What Happens Live with Andy Cohen. E aí perguntaram pra Mariah se ela conhecia a J.Lo e ela soltou o icônico I Don't Know Her. Só que pra seguir essa linha, esse programa trouxe uma brincadeirinha com várias artistas pra saber se a Mariah conhecia ou não. E aí teve uma pergunta sobre a Ariana Grande, perguntando se a Mariah conhecia a nossa mini querida, e ela falou assim... I Don't Know Her. E não somente, fizeram também uma pergunta sobre o que ela achava do trabalho da Ariana ser comparado a uma homenagem pra Mariah. Aí vamos assistir. A Ariana Grande, você conhece ela? Não. Ok, você não conhece ela. Quando eu olhei ela early in the career, eu pensei... Wow, isso é um homage to Mariah a little bit. Você sentiu isso? Sente a respiração da Mariah. Eu não sei quando early in the career was. E o público assim, oh, oh. Wow, isso é um homage. Mas eu não sei. Eu realmente não... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu escuto a hip hop. E o mais interessante é que em 2018, o ex-marido da Mariah, o Nick Cannon, diz que essa comparação constante entre Mariah e Ariana foi o que deu início à rivalidade entre as divas do pop. Isso ele esclareceu em uma entrevista com o Vlad TV. E aí ele relembra nessa entrevista a primeira vez que apresentou a Ariana Grande para a Mariah. E o interessante é que nessa época, a Ariana era conhecida como Cat Valentine na série Brilhante Vitória da Nickelodeon. E aí o Nick Cannon mostrou para a ex dele, a Mariah, um vídeo da Ariana Grande fazendo um cover de emotions. E a Mariah soltou um nossa, legal. Só que quando essas comparações começaram a tomar conta da grande mídia, a Mariah foi tomando um desprezo, um ranço, um desgosto que continuava sendo constantemente alimentado toda vez que surgia uma comparação entre as duas. E nas palavras de Nick Cannon, abre aspas, isso é o que a Mariah odeia. E a Ariana cometeu o erro fundamental de dizer. Ou nem sei se foi ela, mas o estrago já havia sido feito quando falaram que a Ariana era a próxima ou a nova Mariah Carey. E a Mariah disse o seguinte, que porra é isso? Eu sou a Mariah Carey. Por que você precisa de outra? Por que você precisa de uma próxima Mariah Carey? Conhecendo a Mariah do jeito que eu conheço e acompanho pela mídia, a Mariah é muito vaidosa. Ela liga muito para a idade. Então, a ideia de que ela estava sendo substituída, que ela não era mais relevante, mexeu no profundo do ego dela, sabe? 2016, lembra que eu falei do meme de, ah, o que você compra online versus o que chega na sua casa? Pois bem, diziam que a Ariana era uma cópia mal feita da Mariah e Demi Lovato, a maior militante do meio da música que você respeita e também amiga de JLo, comentou nesse post, você entendeu errado, querida. Na verdade, ao contrário, Mariah pode até ser uma lenda e muito talentosa, mas constantemente esnova as pessoas. É desagradável a forma com que ela trata a Jennifer e a Ari não fez nada de errado. Só que, ninguém esperava que um dia a Mariah Carey ia reagir a essa treta nesse mesmo programa do Andy Cohen em que ela foi perguntada se ela conhecia ou não um monte de celebridades. No meio dessas celebridades estava Demi Lovato e aí a Demi recebeu o seu próprio I Don't Know Her. Pois você acha que a Demi Lovato sossegou? Que ela quietou o faixa e falou assim ah não, beleza, deixa pra lá. Não, estamos falando de uma militante que leva isso muito a sério. E ela continuou dizendo que Jennifer Lopes mantém a classe, mas não tenho medo de dizer merda. Mariah é cheideira sem motivo extremamente talentosa sim uma voz quase sobrenatural possivelmente desnecessariamente grossa com certeza absoluta. Baby I'm the bad 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 brilhantes lembra Cariana lançou Bang Bang lá em 2014 com a Jessie J e a Nicki Minaj pois bem a estética desse clipe remete muito à estética da era Rainbow da Mariah Carey que foi lançada em 1999 15 anos antes se a gente for reparar tem uma vibe tipo ai sou tão safofinha ai tô aqui tão preguiçozinha na cama outro clipe que também é muito parecido com o da Mariah é o de Love Me Harder da Ariana que é bem parecido com My All da Mimi Mariah Carey esse é o apelido da Mariah Mariah Carey lançou o clipe de hashtag beautiful de 2014 e a Ariana lançou o clipe de Into You lá em 2016 e a vibe do clipe é ai somos duas gostosos com papo latino fazendo dança da motinha Ariana de novo com o clipe parecido com o da Mariah assim não dá e ai teve o ano de Break Free a Mariah tinha lançado Honey lá em 1997 que parece também ter servido de inspiração para a Ariana porque sabe assim uma vibe meio agente internacional contra o crime em Break Free a Ariana assume essa mesma vibe e não somente em Positions temos também uma vibe parecida não só de temática de clipe mas também esteticamente quando a gente vê o penteado o estilo de roupa que a Mariah carriesou nesse clipe lembra muito a vibe anos 60 que a Ariana tenta trazer no Positions e uma coisa bem importante é essa personalidade safofa que ambas Mariah e Ariana carregam e nesse álbum do Rainbow a outra capa que a Mariah tá toda ai sou tão coquetezinha a Ariana traz essa mesma vibe não só lá no início da carreira como também em trabalhos recentes como Positions né a capa do My Everything a Ariana tá toda bonequinha assim ai olha como eu sou tão meiguinha de calcinha sutiã e saltão na capa do meu álbum como também Positions né que ela tá mostrando a bundinha seca dela amo outra coisa muito interessante é que Mariah Carey é apaixonada com borboletas e ela já teve música com o nome Butterfly usou um pingente deste tamanho todo cravejado de pedra também com o tema de borboleta tem a bebida da Mariah que é o Butterfly até a tampa do perfume da Mariah Carey tem uma borboletinha sem se contar as várias fotos que ela tirou com a borboleta até ai tudo bem o negócio é que a Ariana lá no início da carreira a fotinha beija na borboleta a tatuagem de borboleta não uma duas e que ela faz questão de mostrar nas fotos promocionais ou também nas fotos casuais em casa no clipe de Heartbreaker a gente vê a Mariah lá indo pro cinema e ai os caras acontece a perseguir ela enquanto que a Ariana no clipe de Boyfriend tem umas coisas muito parecidas com Heartbreaker também primeiro as duas estão montadíssimas de look e tem uma cena de luta do nada uma coisa mais as panteras sabe ai tem um caos no banheiro e as duas cantando com rappers e por falar nas duas cantoras fazendo parcerias com rappers a gente tem que falar sobre as similaridades não só musicalmente mas também de como elas decidem colaborar com outros artistas e é importante dizer que quem iniciou esse movimento no gênero pop foi a Mariah de trazer rappers pra fazer parcerias porque isso já era bastante comum no R&B a Janet fez isso a Mary J. Blige mas trazer para o pop e isso é um feito de Mariah Carey e se a gente for analisar as músicas da Ariana que tem parcerias com outros artistas a bicha também adora trazer um rapper pode parecer até uma coisa comum atualmente mas a Ariana só pode andar hoje em dia porque a Mariah correu pra ela fazer tudo isso lá atrás só pra você ter uma ideia a Mariah já trabalhou com Old Dirty Bastard Busta Rhymes P. Diddy e Jay-Z entre muitos outros grandes nomes e uma coisa que a gente tem que falar também é sobre recordes porque a Mariah pode não gostar de ser comparada a Ariana Grande mas é inegável que o talento delas é enorme tanto que a Mariah foi a primeira artista feminina a emplacar três músicas no Hot Send da Billboard ao mesmo tempo a Ariana foi a segunda artista a ter se feito com Thank You Next Seven Rings e Stuck With You mas foi por pouco tempo que ela ficou em segundo lugar porque assim que Rain On Me foi lançada a Ariana assumiu o primeiro lugar ultrapassando Mariah Carey e a Mariah tremeu na base nessa hora né porém lá em 1990 quando a Mariah lançou o álbum Emotions ela se tornou a primeira artista a ter cinco singles em primeiro lugar na parada da Billboard coisa que a Ariana ainda não conseguiu e aí depois de falar de recordes e ver que assim nossa elas tinham tudo pra ser melhores inimigas eis que temos uma trégua nessa história a interação entre elas foi ficando cada vez mais próxima quando a Ariana lá em 2019 desejou parabéns pra Mariah no Instagram e a Mariah não só visualizou esse story como também repostou os fãs da Ariana ficaram muito felizes porque eu também inclusive sabem que a Ariana realmente é muito fã da Mariah só que a Mariah agora realmente conhece a Ariana grande até que chegou o Natal de 2019 e com ele a redenção suprema porque Ariana foi uma das celebridades convidadas pra participar do tributo de 25 anos de All I Want For Christmas Is You a Mariah postou que aquele foi um dos melhores presentes que ela poderia ter ganhado e disse que ficou muito grata a todos que participaram e isso rendeu inclusive interações entre elas no Twitter a Mariah comentou assim ai eu amei que você fez os adlibs na ponte da música muito obrigada ai a Ariana respondeu com emoji de lamp ovelha que é o fandom da Mariah um coraçãozinho e um olhinho pedindo pico aliás bons tempos que a Ariana tinha twitter nossa saudade imensa tá mais do que dito aqui que a Ariana nunca disfarçou que ela era a cadelinha da Mariah e ela deixou mais claro ainda caso não estivesse óbvio no documentário dela na Netflix dizendo o quanto ela era fã da Mariah inclusive a Ariana chora bastante canceriana muito emocionada quando ela começa a falar sobre isso nesse documentário também tem uma cena do Scooter Brown sim aquele da treta com a Taylor Swift tem vídeo aqui sobre inclusive ligando pra Ariana e falando sobre a participação dela em All I Want For Christmas Is You aí Ariana pergunta pro Scott assim abre aspas quer dizer que ela realmente gosta de mim e aí no decorrer do documentário ela fala que a música dela teve muitas influências da Mariah e ela fala isso chorando e aí os fãs também ficaram muito emocionados e começaram a perguntar a Ariana grande lá no twitter como ela se sentia sobre aparecer na homenagem pra música da Mariah e ela respondeu você não tem ideia Ariana de 26 anos perdeu a cabeça lost her mind e Ariana diz que até gritou quando ela apareceu lá no meio da homenagem e o ápice do reconhecimento e digo mais oficialização dessa amizade veio no natal de 2020 eu lembro exatamente quando eu apertei o play nesse vídeo porque a Mariah regravou uma música de natal que ela tinha feito ou Santa e ela chamou simplesmente outras duas supremas da música Jennifer Hudson pausa para gravação e Ariana grande gente elas agudando juntas elas fazendo whistle uma olhando pra cara da outra olha eu me arrepio inteiro até os pelos da minha barba estão arrepiando e a própria Mariah disse que o intuito era juntar três supremas da música pra cantar ou senta em uma música de natal percebe o quão emblemático é isso pra Ariana grande e também durante toda essa trajetória pra Mariah ela reconheceu o talento e a grandiosidade da nossa Ariana e não só a Mariah se envolveu como cantora nessa música como também produtora musical porque pra ela poderia ser um desafio mas ela tratou isso como um desafio muito gostoso que era encaixar três locais muito poderosos nessa música e também colocar ali as camadas os momentos certos pra que cada uma aparecesse porque cada uma ali tem uma voz muito característica vamos conversar aqui a beleza da Ariana nesse vídeo puta que pariu o mais interessante de tudo isso é que o mundo não dá voltas ele capota porque hoje em dia a gente vê a Ariana grande e reconhece que ela tem um estilo muito bem consolidado e sabe o que que é mais interessante ainda a Ariana grande é reconhecida por ser a Ariana grande no lugar dela a Mariah é reconhecida por ser a Mariah Carey no próprio lugar dela e temos atualmente Madison Beer sendo comparada com a Ariana grande Sabrina Carpenter Tyler Tate McRae que sinceramente é uma coisa até boa porque a Ariana tá em ato tá lá preocupada em fazer o filme dela do mágico de Oz pegando feio inclusive lá em Touch My Body no vídeo dessa música a Mariah deixa um feio enlouquecido olha aí mais uma semelhança com a vida real da Ariana grande com aquele feio lá do Ethan não sei o que então já que a Ariana tá nessa ausência é até bom que outras cantoras façam coisas parecidas pra preencher esse vazio pra nós fãs a conclusão que a gente pode tirar é que gente nunca é ruim ser comparada como artista a Mariah Carey afinal estamos falando de uma carreira de muito sucesso e talento né a Mariah tem uma carreira com mais de 30 anos e com 18 singles em primeiro lugar na Hot 100 da Billboard ela também é a mulher que mais vendeu desde o início da era Nielsen Soundskan que foi quando começaram a contabilizar na indústria a venda de música a partir de 1991 somando 54 milhões de álbuns vendidos copiando ou não sempre vai ter alguém dizendo que ai fulano fulana tá fazendo cópia de outro artista e é importante a gente entender que isso é natural vem do ser humano porque é um jeito de organizar qual é o lugar que aquele artista vai ocupar no cenário musical que a gente tem é muito artista hoje em dia né cada vez mais mais e mais gente isso acontece de um jeito inconsciente agora o tom que a pessoa vai fazer isso é que vai mudar a situação no final das contas o importante é que a gente tenha cada vez mais música sendo lançada e parceria entre os artistas que a gente admira por favor Mariah e Ariana colaborem mais vezes porque eu quero mais músicas não só de Natal o AG7 pode vir aí uma collab com a Mariah por favor afinal nossa gente vamos repetir aqui 2020 a gente está falando de vozes Mariah, Ariana e Jennifer Hudson tá entendendo o impacto que isso tem na história da música e eu vou ficando por aqui muito obrigado pela sua companhia você acha que a Ariana copiou mesmo a Mariah e sobre as cantoras que estariam copiando a Ariana Grande hoje em dia faz sentido pra você muito obrigado pela sua companhia muito obrigado aos Cristais Membros e te espero no próximo vídeo neném tchau 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 tchau